Bom gente, você gosta de trabalhar com biscuit? Muita gente tem curiosidade de saber como trabalhar com esse material. A nossa dica de hoje é sobre isso. Aline Marinho está aqui conosco. Aline, seja bem-vinda ao Vida Plena. Muito obrigada pela presença. Você trabalha com biscuit há muito tempo, né? Já, quase 15 anos, mais ou menos. Quando começou, então, era o comecinho do processo do artesanato. Isso, bolinha, coxinha. A dica que a gente vai trazer hoje, então, é de fazer esse cachorrinho. Isso. Que você, inclusive, colocou numa lata para virar... É, um porta-lacinho, né? Um porta-joia, né? Um porta-material. Olha que legal, gente. Inclusive, vale para enfeites, também lembrancinhas, tudo isso. Bom, vou falar dos materiais para você acompanhar aqui. Você vai precisar de uma bola de isopor de 40 milímetros. Essa maiorzinha aqui. Além disso, também uma bola de isopor de 30 milímetros. Massa de biscuit branca, ocre, marrom-chocolate, vermelha, preta e rosa. Estão todas embaladas aqui para não secar, né? Isso, isso. Antigamente, a gente fazia, né? A massa de biscuit no fogão. Até hoje eu faço. Você ainda gosta de fazer? Mas, quando... Eu faço no micro-ondas agora, mas quando eu estou com muita pressa, então, a gente tem as massas prontas. É legal, gente. Para quem está começando, inclusive, é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Você já compra a massa pronta e você consegue trabalhar. Você vai precisar também de um corante alimentício em gel, nas cores rosa, preta e marrom. Cola branca. Cola instantânea. Além disso, um palito para churrasco. Pincel modelador. Pincel chanfrado. Aches flexíveis com ponta de algodão. Água. Além disso, caneta gel preta. Verniz vitral. E ferramentas para biscuit. Vamos começar? Vamos. Então, tá. Qual que é o primeiro passo? Bom, nós vamos pegar a bolinha, 40 milímetros. Eu já separei aqui. Eu vou pegar um estilete. Vou cortar a frente da bolinha e a base. Vai ficar neste formato. Aí eu vou pegar a massa ocre. Precisa passar alguma coisa na mão ou na biscuit? Não, não precisa. É bom lavar a mão antes, né? Para mexer com biscuit, para não colar aqueles pelinhos de poeira, né? Eu vou pegar o tamanho da massa, é uma vez e meia a bolinha. Então, eu vou pegar mais um pouquinho. Ah, legal essa dica, então, gente. A medida, uma vez e meia o tamanho da sua bolinha. Isso. Vou sovar a massa, para ela ficar bem macia. Sovo. E aí eu também acabo tirando as bolhas, né? Da massa. Ela vai dando uns estralhinhos, é porque tem bolha. Tá. Isso garante a qualidade do trabalho. Isso. Aí eu vou apertar a bolinha contra a base... Uma base de o quê? De azulejo? De acrílico. Acrílico. Eu vou apertando e girando. Aí ela vai soltando também as bolinhas. Virou essa bolinha? Uhum. Eu vou achatar com a palma da mão. Vou pegar o rolinho e vou abrir. Vou passar um pouquinho aqui para o lado, tá? Tá. Vou abrir. Eu não vou abrir muito fina, então vai ficar mais ou menos meio centímetro. Ah, então, gente, não é bem fininha, não. Isso. Pode ser que ainda tenha bolha lá no meio, mas a gente consegue tirar com o rolinho. Vou pegar a bolinha, que já está cortada, vou colocar essa base aqui... Tá. Na palma da mão. Vou apertar e vou envolver a bolinha. Não preciso passar cola da bolinha nem nada. Eu passei cola. Passei cola e deixei secar, por isso que ela está brilhando. Esqueci de falar. Desculpe. Eu vou encapando com essa parte gordinha da mão. Tá, essa lateral então, gente. Porque aí ela não fica a marca dos dedos, né? Na massa. Vou encapando, puxando tudo para trás. Esse formato é da cabecinha do pug, né? Mas se for uma cabecinha de cachorrinho mais arredondadinha, que não é aquele da frente, aí você não corta a bolinha, deixa arredonda mesmo, tá? Ó, juntou tudo aqui, o excesso, isso aqui é excesso. Eu vou girando e vou tirar. Vou tirando e vou cortar. Isso, volta lá para a minha... Isso. Essa parte aqui vai ficar feia, então para não ficar feia a gente alisa e vai ficar lisinho. Passo a palma da mão. Agora a gente tem que observar onde ficou aquela parte cortada da base, que é a parte do topo da cabeça do pug. Então eu vou só dar uma leve pressionada e é assim que vai ficar a cabecinha. Então eu vou achatar um pouquinho mais, tá? Assim. Agora é a hora de fazer a marcação da testa. Então como que eu vou fazer? Eu vou para o meio, vou pegar a esteca agulha e vou até aqui, mais ou menos, onde ficaria o focinho dele. Vou ao meio, vou no lado, ao meio, na diagonal, no outro e junto até aqui. Aliso com a ponta, com a parte mais gordinha do dedo, para não ficar em perfeições, não ficar muito com quina, né? Para deixar mais delicado o trabalho. Bom, o pug, ele tem o olho bem grandão. Certo. Então eu vou pegar um boleador grande e vou mais ou menos aqui, do lado, e vou girar. Do outro lado é a mesma coisa. Ele tem o olho um pouco mais separadinho do outro, então eu tenho que observar a figura, né? É legal pegar, de repente, uma foto para usar de referência, se a gente não consegue, não conhece muito. É bom, eu gosto de usar bastante foto como referência para eu copiar mais ou menos as características, não é uma réplica, mas dá para fazer um desenho legal. Essa referência, né? Por exemplo, identificar que o olhinho é um pouquinho mais distante um do outro e tudo mais. Então vai ficar assim, né? Está aqui. Isso. Agora é a hora de colocar a parte branca, que é os olhinhos. Ah, esse olho você coloca, eu achei que era pintado. Eu coloco aí depois que secam os cinco dias, aí eu vou pintar com o gel, né? Certo. Então assim, o olho é bom a gente fazer saltadinho para fora por causa do olhinho dele. Que dá chave, né gente? Isso. Aí eu faço duas bolinhas iguais, é bom a gente fazer as bolinhas antes de colocar no olho para ver se está do mesmo tamanho. Tá. Ficou do mesmo tamanho, eu vou colocar lá no buraquinho. Eu não espero secar, mas se você quiser esperar secar essa fase para colocar, pode ser. Mas eu não... Não precisa. Não, vai ficar assim, igual um etezinho. Tá bom. Aí vamos pular para a parte da pálpebra. Ah, sim. De baixo e a de cima, né? Então, nós vamos pegar esse lado, eu já fiz, eu vou mostrar o outro. Vamos fazer um rolinho. Pegar um pedacinho de massinha, né? Isso. Não tem uma medida certa, porque vai depender do tamanho da cabeça que você fizer, né? Você vai colocar aqui no cantinho da parte lacrimal, vai já acertar dando a volta na parte branca. Tá. Vai ficar assim. Ele vai ficar um pouco maior que esse, porque esse já está seco e a massa retrai, né? Uhum. A parte de cima é a mesma coisa, um rolinho. Colocar na outra parte de cima da... para emendar com a parte lacrimal. Tá bom. Vou colocar toda a volta do olho. E vou acomodar. Não vou apertar com força, é bem delicado, tá? Vou pegar o pincel modelador e vou desmanchar essa emenda, então. Gente, para quem não conhece o pincel modelador, ele não tem cerdas, né? Ele é como se fosse uma espuminha. Isso, é uma ponta de borracha, né? Uhum. E ele é muito bom, eu uso bastante, quase... Olha, dá para fazer muita coisa só com ele. Se eu não tiver as outras... Já é um investimento. Você molhou um pouquinho para facilitar? Isso, eu passo um pouquinho de água para tirar a emenda, né? Ah, sim. E aí fica bem acabado. Fica parecendo que a peça já tinha essa parte, né? Isso, aqui é a mesma coisa. Vou desmanchar. Que aí é onde você está fazendo a junção das partes, né? Da pálpebra com o roxinho. Isso. Então, assim, é... Um bom acabamento... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E as pessoas reparam, a gente acha que não repara, mas as pessoas reparam, né? Você colocou esse biscuit, o pessoal vai falar assim, ah, mas a cor está diferente. É porque a massa escurece, né? Isso, a massa vai escurecer dois, três tons. Então, ela ficou um pouco diferente dessa, mas essa vai ficar dessa cor mesmo. A hora que escurecer cai, ela escurece. Isso. Agora vamos para o supercílio, né? Eu vou fazer também um rolinho... Tá. Mais grosso, tá? E aí eu faço um quibezinho, né? Um quibezinho comprido. Eu vou colocar na mesma distância que essa aqui. Vou colocar aqui. Agora é a parte que a gente tem que fazer o bichinho ficar com cara de chorinho. Então, é ele que vai pedir, me compra, me compra. É, que é a cara do pug, né? É. Então, a gente faz essa a parte, o pulo do gato. Tá, que é esse movimento... Tristinho, caidinho. Perfeito. Tá aí, ó. E aí eu vou com o dedo mesmo, vou fazer essa parte. Pincel modelador de novo. Eu vou puxar para desmanchar essa emenda, porque aqui vai o esfumaçado. Então, se ficar a emenda, vai ficar feio. Então, gente, aqui, tá vendo? Ela tá falando desse esfumaçado do nosso pug, tá vendo? Isso. Bom, tirei a emenda. Aqui também eu tiro a emenda, da mesma forma do... da pálpebra. Perfeito. Né? Vou deixar assim. E agora nós vamos para o focinho. É bem facinho esse cachorrinho. Eu quis trazer ele, porque ele é fofinho e fácil de fazer, né? É, eu vou pegar a parte do focinho, essa parte aqui em cima do nariz. Tá. Então, eu vou fazer um rolinho mais grosso. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, entre os olhos. E vou passar por baixo, vou acabar aqui. Ah, ele desce, né? Isso. Vou passar por baixo e acaba na lateral. Tá. Tá? Aqui também, é, desmancha com pincel modelador. Do jeito que a gente fez as outras partes. Isso. Vou achatar aqui pra cima, com o dedão. Tá. E vou agora pro focinho, que vai a... o nariz e a boquinha. Aí já é a massa marrom. Vou fazer um kibe. Eu vou a olho mais... mais ou menos umas 30 gramas. Tá. Vai depender do gosto da pessoa, se ela quer fazer um focinho menor. Vou fazer um kibe. E aí, depois, eu faço um triângulo. Tá. Tá? Você fez um kibe e depois você deu uma massadinha nele pra fazer um triângulo. Isso. Faço assim. E aí, eu vou encaixar aqui. Agora é só acomodar a massa. Certo. Tá? Aqui embaixo. Vou com o bolhador marcar onde vai o meu narizinho. Tá? Certo. E agora eu vou com a faquinha fazer a parte da boquinha. E aí, depois, por último, eu coloco o narizinho. Vou fazer um triângulo, tá? Não tem erro, né? Uhum. Vou passar por baixo aqui, ó. E aí, aqui embaixo, eu vou subir. Porque ele tem aquela boquinha caidinha, né? Assim. E aí, eu vou fazer o narizinho, que é uma bolinha. É uma coxinha, na verdade, né? Uhum. Como você começou a trabalhar com isso? Olha, eu sempre gostei de mexer com massinha. Mas, depois, eu acabei parando de trabalhar porque eu engravidei. E eu tinha que ganhar dinheiro, né? Aí, eu comecei a vender as coisas que eu fazia. Tem muita gente, né? Que, inclusive, começa no artesanato dessa forma. E consegue fazer do artesanato a profissão. Isso. Por isso que a gente, inclusive, traz de dica, gente, pra você. Porque, quem sabe, não é o seu caso também. Eu gostava do que eu fazia. Gostava de artesanato e eu consegui ganhar dinheiro com isso, né? Então, fazer o que gosta. Você tá fazendo a orelhinha aqui, né? Isso. Eu vou fazer um rolinho e vou achatar aqui. Tá. Tá? Sempre é bom fazer o acabamento com o pincel modelador. A orelhinha é uma coxinha. Vou achatar a coxinha. Tá. E vou grudar aqui. Eu nem passo cola. Não uso cola. Quase não uso. Eu tô percebendo. Vai ficar assim. Já nasceu o nosso pug. Então, gente, fazer o seguinte. A nossa aula de hoje vai ser dividida em duas. Combinado? A gente fez a cabeça. E você volta pra gente continuar fazendo esse trabalho. Pode ser? Pode ser. Então, olha, a nossa cabeça está aqui, feita. Ele já está com cara já de um cachorrinho. Ó, pra você ver. A gente ainda tem que pintar o olho, tem que fazer o corpinho. Então, não se preocupe. Em breve, a Aline volta e vai continuar trazendo essa aula pra gente. Combinado? Seu contato, Aline, pra quem quiser já tirar dúvidas, tem informações. Tá. O meu e-mail é contato.arroba.arteduca.com.br e o site é www.arteduca.com.br Perfeito. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Helena, muito obrigada. Prazer. Então, gente, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Aline. Qualquer dúvida, pode ligar pra gente também. O nosso telefone é 0300 10 07 940.